Sempre pra nós, ó Pai, chegamos a dar os nossos agradecimentos Por tantas maravilhas, ó nosso Deus, que tens feito sempre pra nós, ó Pai Chegamos às nossas salvações Por tantas maravilhas, ó nosso Deus, que tens feito sempre pra nós, ó Pai Chegamos a dar os nossos agradecimentos Por tantas maravilhas, ó nosso Deus, que tens feito sempre pra nós, ó Pai Chegamos às nossas salvações Muito obrigado, ó Pai Muito obrigado, Deus, por nos dar e Cristo como a nossa, ó Pai Graças a Deus Que seríamos na boca dos meus, sem nenhuma proteção Deveríamos demorar há muito tempo, ó nosso Deus Que tá brigando, ó Pai, porque temos a proteção Que seríamos na boca dos meus, que tens feito sempre pra nós, ó Pai Que seríamos na boca dos meus, que tens feito sempre pra nós, ó Pai